O Executivo Municipal de Santa Marta de Penaguião está a realizar a tradicional caminhada natalícia desde o início do mês de dezembro. A iniciativa, realizada há três anos, percorre todos os caminhos de Santa Marta de Penaguião e leva até os habitantes o tradicional postal de Natal e os votos de uma excelente quadra natalícia. Esta iniciativa prende-se essencialmente com uma política de proximidade, de nós visitarmos os nossos munícipes, é a terceira vez que o fazemos, de perceber como é que eles vivem nessas casas, nos seus espaços, dar-lhes a oportunidade também de falar connosco, conviver connosco, mas essencialmente perceber as condições que eles têm de vivência, também de certa forma perceber o que é que podemos fazer para melhorar ainda mais as condições de vida, mas essencialmente para termos um conhecimento exato de como nossos munícipes vivem, para nós podermos ajudar sempre que for preciso. Por outro lado, é uma altura natalícia, é uma altura de muitos sentimentos e muitos afetos e também andamos a perceber os afetos pelo nosso concelho e a receber dos nossos munícipes que não recebem como muito entusiasmo, como muita alegria e fazer destes dias, uns dias diferentes, uns dias felizes, mas essencialmente demonstrar a todos que estamos com eles e que estamos aqui para o servir. Esta é uma tradição que o Executivo Municipal pretende manter, de forma a estar de uma maneira especial, mais próximo de cada habitante. Infelizmente nós temos muitos penaguenses que vivem só, temos alguma proximidade nas equipas de apoio, mas de facto ter presente a Câmara em casa e o seu Executivo não é normal. É também um momento deles partilharem um convívio diferente, de se sentir na sua zona de conforto e poder falar abertamente em tudo o que lhes apreciou. O que é que acha aqui desta iniciativa? Maravilhoso, maravilhoso. Já o costumam receber outros anos anteriores? Todos os anos, todos os anos. Já estávamos à espera de ali. Até ali este ano nos vinha visitar. Acho bonito, acho sorridente, acho que nos deixa com um bocadinho de mais calor. Acho que alguém se importa por nós, alguém olha, alguém cuida. E precisamos, embora aqui a nossa aldeia tenha pouquinha gente, e esta visita quando aparece é consoladora, sabe-nos bem. Estes bocadinhos são felicíssimos, não é? Até porque eu sou muito solitária, não saio de casa, não vou passear, saio quando tenho que sair por necessidades. E, portanto, um bocadinho de convívio, sabe bem. A caminhada natalícia pelas ruas de Santa Marta de Penaguião iniciou no primeiro dia do mês de Natal e continuará diariamente até dia 21 de dezembro. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL